A gente está falando aqui do inquérito aberto para investigar declarações do presidente Jair Bolsonaro, divulgação de fake news sobre eventual contaminação pelo vírus HIV a partir da vacinação contra a Covid-19. A PF tem de continuar trabalhando, independentemente de faltar um ou 200 dias para a eleição, ou existe um período ali em que as coisas ficam mais sensíveis e dá para esperar, por exemplo, tomar o depoimento num momento em que a gente não esteja tão envolvido com a disputa eleitoral. Molica, bom dia. Bom dia, Colombo, Stephanie, Boris, bom dia a todos. Essa questão do timing é sempre do tempo, em quanto se fazer. Tem eleição, não tem eleição, vai fazer, vai aparecer. O problema é que fazer agora pode gerar essa suspeita de que é algo para prejudicar Bolsonaro. Agora, não fazer também ficaria a impressão de que seria algo feito para favorecer Bolsonaro. Vamos lembrar o caso das rachadinhas, aquela história lá do Queiroz, aquela história, a Polícia Federal, aquilo só vazou depois da eleição. Então, isso inclusive gerou uma investigação. Esse caso chegou a suspeita, aquele relatório do COAF, que tratava ali das movimentações suspeitas na Assembleia Legislativa, inclusive no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, isso chegou ao Ministério Público do Rio em janeiro de 2018, no iniciozinho do ano. E isso só foi ter consequência lá no final do ano, depois da eleição. O caso vazou em dezembro de 2018, depois da eleição de Jair Bolsonaro. Foi quando o jornal Estado de São Paulo publicou aquela história, trouxe, apresentou o Queiroz ao Brasil. Então, ali fica a suspeita de que tanto a Polícia Federal quanto o Ministério Público do Rio de Janeiro seguraram a informação para não prejudicar Bolsonaro. Então, é muito ruim também isso. Então, o melhor é fazer, fazer no tempo certo. Como ficou a suspeita de que os juízes lá do Tribunal Federal do Rio Grande do Sul apressaram o julgamento do caso Lula para torná-lo inelegível. Então, sim, porque o julgamento do Lula na segunda instância foi muito mais rápido, o caso dele correu com muito mais rapidez que outros casos. Então, o melhor é fazer no tempo certo. Faz no tempo certo. Tem que fazer isso? Tem que fazer. E esse caso aí do Jair Bolsonaro foi muito explícito. Ele usou uma live, pegou informações falsas e o presidente da República... O presidente da República não está num bar conversando com os amigos, jogando conversa fora, falando isso, falando aquilo que a gente fala, né? Quantas besteiras a gente não fala no bar. Falei muitas antes de ontem, talvez vou falar outras amanhã, depois, enfim. Mas o cara é presidente da República. Não pode ficar espalhando esse tipo de informação numa live, algo que ele sacramentou como uma prestação de contas semanal à população. Então, ele pega um artigo falso e ele tem a obrigação de saber a origem disso e falou... Essa besteira é algo absurdo. Ainda mais uma coisa tão absurda assim. Uma suposta relação entre vacinas contra a Covid e a probabilidade de alguém contrair a AIDS. Não se pode irresponsavelmente divulgar isso. Isso certamente atrapalhou, fez com que muita gente desistisse de se vacinar. Isso no meio da campanha de vacinação. Enfim, isso tem que ser apurado, sim, no tempo correto. O tempo é esse? Foi quase um crime confesso. Aí não dá para a Polícia Federal segurar a investigação. Isso tem que ser feito. E aí, vale lembrar que aqui no Brasil a gente tem uma polícia, a justiça, existe uma tradição tão grande de poupar poderosos, que quando a polícia quer ouvir um poderoso, fica esse escarcel todo. No direito brasileiro, o depoimento é uma oportunidade do suspeito se defender, dele apresentar a sua versão para os fatos. O absurdo seria você indiciar alguém ou denunciar alguém sem ouvi-lo. Então, sim, ele é um direito do presidente Jair Bolsonaro ser ouvido nesse caso. É assim que é considerado, o interrogatório é considerado como uma peça da defesa, um direito da defesa para que o suspeito possa se defender. E aí, ele não está acima de ninguém, tem que ir lá e apresentar a sua versão para os fatos. É com vocês.